Fala galera que acompanha nosso canal Produto Rural, tudo bem com vocês? Galera, aqui quem está falando é o Romerito Vim aqui hoje fazer um vídeo chique e bacanizado para vocês Mais um vídeo diferenciado do nosso canal A gente que sempre está tentando levar o preto no branco O preço real para a turma que sempre se inspira no nosso canal para comprar, para vender E a gente no nosso dia a dia, na nossa rotina A gente está aqui para fazer mais um conteúdo bacanizado para vocês Quero que vocês participem também Comenta o que vocês acharam do preço Eu vou mostrar para vocês hoje uma bezerrada já passando para a nuvilhota Um gadinho de 12 a 15 meses E a gente vai bater um papo bacana para falar sobre o preço Essa semana deu uma alta legal na bezerrada Os machos já estavam em alta já tem tempo Mas essa semana a fêmea também acompanhou a alta E nós vamos fazer o vídeo para vocês Para a gente comentar, tentar interagir com relação a esse preço Turma, para vocês que não são inscritos no nosso canal Se inscreva, gostou desse vídeo aí Mete o dedão no like para dar aquela força para o nosso trabalho Ativa o sininho para ser notificado Quando a gente postar novos vídeos aí Você vai ser notificado em primeira mão É mais um conteúdo do canal Produto Vural Chegando para vocês aí, beleza turma? Turma, de antemão aí Quero mandar um forte abraço para o meu amigo Bruno Meu amigo Bruno do canal Made in Roça É, parceria aí, o Bruno Camarada, a gente sempre está tocando ideia aí Sempre participando do nosso trabalho A gente sempre tentando participar do trabalho dele lá Acompanhe todos os vídeos que ele posta, né? E vocês que são seguidores do nosso canal Que gostam de um canal bacana De um canal chique, diferenciado Segue lá, Made in Roça Eu vou deixar o link do canal dele aí Embaixo da descrição do meu vídeo aí Porque o Bruno é parceirão Muitos seguidores nossos já seguem lá Muitos seguidores dele Seguem o nosso trabalho também É assim que a gente cresce É assim que a gente vai subindo junto aí Trocando informação, trocando parceria, né? Eu sempre gosto de ajudar essa turmona aí E acredito que o Bruno também é parceirão E sempre vai estar ajudando nós aí quando ele puder Beleza turma? Então não deixa de seguir o canal do Bruno também não Made in Roça É o canal chique e bacanizado Do nosso amigo Bruno Beleza turma? Então vamos lá para um conteúdo Que interessa para vocês aí Bezerrada Essas aí chegou mais sentido Mas graças a Deus Já estão melhorando O curral aqui é o barro que está turma É Chuvona que bateu doído esses dias Graças a Deus, né? Só tem a agradecer Chuva é uma benção de Deus Que manda para nós aí Para banhar nossos pastos aí Para sair aquele capinzão verdinho Mas está aí uma bezerrada Essa era dessas bezerras aí No vilhota A gente fala no vilhota, né? De 12 a 15 meses aí Hoje saindo na faixa aí de 2 mil 2 mil e 100 reais, né? O preço da fêmea aumentou bastante A gente que sempre está acompanhando os leilões aí Acompanhando Magno Leilões Montana Leilões Fricom Leilões lá em Piracanjuba, né? Essa turma bacana aí Chique e bacanizada Que a gente vem acompanhando Fazendo uma parceria bacana Sempre comprando Sempre tentando vender aí O Jean Leilões Aqui de Pirizu Rio também Que não pode esquecer Hoje na terça-feira Vai ter um leilão lá Bacanizado E nós vamos estar lá participando, né? Participando Tentando ver se a gente compra algum gadinho Vamos ver se a gente Leva também um gado para lá E é isso aí, turma A gente tem que interagir A gente que compra e vende, né? Não só a gente que compra e vende Você também que tem Interesse aí de comprar um gadinho Você tem que ir para cima mesmo Tem que conhecer preço Tem que participar Online aí Hoje, graças a Deus Tem mais esse meio de De comunicação aí Que é o YouTube, né? Tem o nosso canal lá Do nosso amigo Leo Lemes Que quase todo dia Praticamente A partir das 19 horas Tem conteúdo bacana lá Tem live ao vivo Leilão ao vivo, né? Você também Tanto pode acompanhar O preço do gado Como você pode comprar também lá Pode chegar lá Que você vai Interagir com o grupo Lá tem os telefones de contato Lá para dar lance Tem o gadão bonito Lá também Piracanjuba Tem um gado bonito Horizona também Pirizurri também está Chegando um gadinho bacana E a gente comprando E vendendo, né? Beleza? Ô turma Divulga aí Comenta aí quanto que está valendo Uma nuviota dessa aí Na região de vocês De 12 a 15 meses, né? Aqui é essa faixa aí De 2 mil a 2 mil e 100, né? Alguns tempos atrás A gente comprava aí Por 1.800 reais 1.750 Mas hoje O preço está diferenciado, né? O preço da Fema Subiu bastante Estava em falta no mercado Para mim comprar aqui Estava difícil Não estava encontrando, né? Aí às vezes a gente encontra Um lotezinho mais fraco Saindo da palhada, né? Um gado saindo Da época de seca Mais fraco A gente tenta trazer para cá Tenta melhorar, né? Aplica uma vitamina Aplica um cálcio aí, né? Um brigueiro E deixa Sorte aí para O gadão Ficar melhor Essas bezerras aqui Já está tudo vacinadinha, né? Já está tudo controlada Já passou remédio Para mosca de chifre Vocês viram que As mosca de chifre Não estão tentando Tanto elas, né? No meio aqui Tem umas caracuzinhas, turma Aí, ó Quem gosta de caracu Essa aqui não é mocha, não Geralmente quando a gente A gente acha uma caracu mocha A galera dá um valor Absurdo nelas Porque é um gadinho Diferenciado e bacana, né? Aqui no meio tem outra caracuzinha Aí para vocês verem O violão na boa, ó Esse aqui é Bater elas no coxo ali Deixar elas comem o proteinado Para elas crescer sadia Engordar, né? Porque a gente Isso é o que a gente Tenta fazer aqui Compre as vezes Que a gente compra Um gado mais fraco Um gado mais marco A gente coloca no coxo Deixa comem o proteinado Zinho bacana Para engordar Depois a gente Trazer o candidato Aqui para comprar, né? A gente que sempre Está comprando e vendendo Sempre tentando Levar para os nossos clientes Aí Um gado melhor, né? Um gado bacana Para comercializar Porque da mesma forma Que a gente comercializa aqui Quem compra Também pode passar Para frente Alguns criadores Que a gente tem Uns clientes bons Que cria, né? Na verdade Eles não revendem Cria, né? Então a gente Tem que vender Um gado de qualidade Vou chegar lá E não sentir tanto No coxo Do nosso comprador, né? Aqui a outra Caracuzinha aqui, ó Essa aqui já É murcha, ó Se nós dá Para condever ela Eu acho Esse tipo de gado Um gado bacana, viu, turma? Caracu Aí para vocês Essa aqui amarelinha É uma caracuzinha Aí tem umas branquinhas No meio Um gadinho Nelore, né? O resto do Nelorado Turma que sempre Me questiona aí Quando eu falo Nelore O pessoal fala Esse gado não é Nelore, não É, tem um sanguinho Diferente Aí fica a Nelorado Essa aqui mesmo Tem um sangue de giro, né? Você vê que é um gado Mais oreiudo Um gado mais despontado Mais fino, né? Esse é o giro O famoso giro Cruzamento, né? O giro com o Nelore Sai um gado desse tipo aqui, ó Beleza, turma? Então a gente Que sempre tenta Fazer conteúdo para vocês Sempre tentando Levar O preço do gado Sempre passando para vocês A turma que Sempre manda mensagem para mim Que gosta de ver nossos vídeos Porque a gente trata com a verdade A gente trata com respeito O gado, os animais Porque não adianta nada Eu chegar aqui Judiado ao animal E depois for comercializar O animal está abatido O animal está machucado A gente tenta trabalhar O máximo possível Para não impactar os animais, né? Tenta trabalhar O máximo possível Com calma Porque o gado É irracional Então a gente tem que Tratar com cuidado Porque o animal Ele não pensa, né? Ele não pensa igual a gente Que tem o controle da situação E às vezes pode machucar Então a gente tem que Trabalhar com cuidado Com carinho Fazer as coisas Do jeito que a gente Poderia fazer com a gente, né? Fazer com os animais também Porque esse é o nosso lucro Esse é o nosso Meio de ganho de vida, né? Então a gente tem que Trabalhar com cuidado, né? É muito duíde Quando a gente chega Em uma propriedade Quando o cara Vai fechar gado para a gente Começa a bater nos animais É paulada para todo lado Então isso eu acho Meio constrangedor Já passei por várias Situações desse jeito Que às vezes a gente Até abre mão De comprar o gado Para não ver Esse tipo de situação, né? Porque a gente tem que Estar cuidando Zelando E não maltratar os animais Porque a gente tem que Ter o maior carinho com eles Porque esse é O nosso ganho O nosso pão de cada dia Que a gente ganha aí, né? Turma Então tá aí, ó Olha que bezerrona boa Praúda Isso na hora que pegar um peso Que encher mesmo a pança Igualar ali O contrafilé ali em cima Fica no vilho É boa, turma É gado bom Gado sadio Geralmente esses gados De cor É um gado que pega Um peso a mais, né? A turma que gosta De criar anelore branquinha É mais é pra recriar Tirar a bezerrada É boa, né? Mas pra engordar Pra dar uma caixa melhor Um gado de cor desse aqui, ó É um gado de qualidade Pra você soltar no pasto E deixar o bichão Comer bacana Beleza, turma? Olha lá A gozera A turma que gosta Desse tipo de gado aí Desse gado de cor, né? A gente sempre tá vendendo Esses gados de cor Pra vários lugares aí Do nosso Goiazão Já vendemos pra São Miguel A turma veio Buscou, gostou do gado E levou, né? Beleza, turma? Fica mais esse Conteúdo chique Bacanizado nosso aí Vocês que não tem Acesso ao nosso Instagram Eu vou deixar Abaixo do link aí Também do vídeo Pra vocês acessarem O nosso Instagram ProdutoRural1 Nosso Instagram oficial Segue nós lá Manda vídeo pra nós Manda foto Que a gente republica Na nossa página Esse é o intuito nosso aí Ajudar também Essa turmona Que tá iniciando agora Participar do nosso canal E nós participa Do canal de vocês também, turma A gente tem que ser Uma mão lavando a outra Pra gente crescer junto A gente se ajudar, né? Passar um conhecimento bacana Pra quem não tem Pra quem tem um conhecimento A mais também Que eu sempre também Eu sempre digo, turma Às vezes a turma Deixa nos comentários No nosso vídeo aí Você pode ter certeza Que a gente vai seguir Os comentários Que a turma deixa pra nós aí Se for um comentário viável Você pode ter certeza Que a gente vai aplicar Na nossa propriedade E vamos fazer vídeo sim E vamos postar lá E vamos dedicar seu nome lá também Beleza, turma? Então fica com esse vídeo aí Pra vocês aí Acompanha nosso trabalho aí Tchau, obrigado E aperta no vermelho aí pra nós